Bom, pessoal, e olha, depois que a Secretaria Estadual de Saúde, né, levantou essa possibilidade de transferir pacientes com Covid-19, agora pro Espírito Santo, o governador do estado, Capixaba, se manifestou, viu? Renato Casagrande publicou ontem em uma rede social a seguinte mensagem, olha, é necessário esclarecer que o Espírito Santo não vai receber, neste momento, nenhum paciente de Covid de outro estado, como foi noticiado. A gente segue trabalhando e garantindo que todo Capixaba tenha o atendimento necessário, né? É o posicionamento do governador lá do Espírito Santo, então, né, a possibilidade de transferir, né, pessoas do Mato Grosso do Sul lá pro estado Capixaba não é mais possível. A nossa produção tentou entrar em contato com a assessoria de imprensa do governo do estado do Espírito Santo, né, questionando se de fato houve essa conversa com o governo de Mato Grosso do Sul. Até o momento, não tivemos respostas.